E aí galera A fila aí aqui, entendeu menino? A JM aqui, galera Aí tá uma fila aí A JM aqui Então galera, liberou a fila Vai começar a mandar de novo Aí O colega meu tá indo aí Com esse navio, o Bruno Vamos subir O Morro do Moraes com a câmera Vai chegar no tal do Morro do Moraes Coeira quase no tempo E aí E aí E aí E aí Mas é galera Esse Morinho já foi entender a história Deixar o pessoal da Batista aí Passar aqui Devagarzinho Aqui já teve história Esse Morro E agora não tá chovendo mais Olha o coelho aqui Eu fui lá na Até passei Cortaram, ponharam Um pouquinho de pinche Um lugar mais crítico E tem gente que parra de Batista Não sei por que Vai dar saudade Vai dar saudade Do Morro do Moraes Agora não vai ser Vai morrer do Moraes Eu não sei por que Acho que eu fargo o balanço Vai ficando meio escuro demais Aqui eu tô indo em terceira Reduzida Botão de gravagem Isso aqui é uma caixa de câmbio VT Ah, eu sei Vai lá porque eu vim direto pra segunda reduzida Devagarzinho Ah, hoje não vai dar de subir em terceira Não vai ficar simples não Porque dá uma fila Aí não dá de balanço Já tinha que reduzir em piso E o Morro do Moraes Filmado num ângulo diferente É na serra, né? Aí vocês me perguntam Mas por que Morro do Moraes? Porque a cinco quilômetros na frente Tem a cidade de Moraes, Almeida Procura, dá um clique no Google E pesquisa sobre esse lugar Estou subindo mais rarinho Não sei se eu não vou ter pra ter pra primeira Aí sim aqui Mas parando a galera Os motores cobrou assim Chegou na reduzida, galera Ah, rapaz, eu já subi em terceira, mas Aí ó, acabou Acabou o morro Depois vem essa vinha Aí lá em cima O morro do Moraes De uma forma De um ângulo diferente Ah, rapaz, eu já subi em cima É do Dolph Lander lá E o pessoal vinha pra lá Ah, vai o Dolph Lander de novo Mas não consigo fazer mais Já parou, não deu certo Mas não consigo, já tentei fazer Não consigo baixar aqui o Dolph Lander O que é o Dolph Lander? E essas pedra sortas Tá indo, né Tá lá pra andar no meio do pneu Pneu Felipe, né Andando no meio Aqui pra não soltar a tampa Tanto essas pedra Tinha que aguarde Que a gente pode passar a pipa Caminhou pipa com água Aí às vezes o sol Ele vai compactando Aqui nessa poeira Nessa época Eu tenho que trocar o filtro de ar direto Direto Se não trocar É problema com o motor A tranha ali cheia de De poeira e terra Achei que não tava Não era furacudo Ali na frente Vão pegar Um cinco quilômetros De asfalto Até dentro do Moraes Lá dentro do Moraes Lá na saída do Moraes Termina o asfalto Aí Lá na saída do Moraes É uma galana Vamos pegar o pedaço De asfalto aqui É a saída Moraes Vamos pegar o pedaço de ação É ação Vamos pegar o pedaço de ação Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.